E estamos a falar de escolhas, e são as escolhas que fazem a política. E este ano de mandato tem sido marcado por um desvalorizar da política, ao mesmo tempo que depois, na verdade, se faz política. Ou por um apergoar do diálogo, ao mesmo tempo que depois não se dialoga. Por um apelo à seriedade e à ponderação, ao mesmo tempo que se desvalorizam estudos sérios e que depois se citam pseudo-estudos para justificar posições que, na verdade, são posições políticas. O Sr. Presidente falou muito de audácia no seu discurso do 5 de Outubro. E falemos, pois, de audácia. A audácia para governar em diálogo real e construtivo com todos os vereadores, com todas as vereadoras e com todas as forças políticas eleitas em Lisboa. E sem se refugiar no suposto bloqueio da oposição, que bem sabe que não é real. A audácia para olhar a urgência óbvia nas questões ambientais de Lisboa. A audácia para cumprir os compromissos ambientais que assinou. A audácia para se focar em Lisboa nos próximos três anos. A audácia para escrever a história conjunta de Lisboa. O livro está aqui para isso e para garantir que esta história de Lisboa não deixa ninguém para trás. Mas, por enquanto, sabemos que o estado da cidade é este. Muitas cidades pelo mundo fora estão a tomar o futuro nas suas mãos e a transformar-se para serem cidades do século XXI. Lisboa, infelizmente, não é uma delas. Muito obrigada.